Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Wills e sejam bem-vindos a mais um vídeo Trago pra vocês aqui hoje um tutorial de como fazer uma farm de cana-de-açúcar instantânea aqui no Minecraft Pra quem não tá ligado, eu já trouxe aqui no canal o mesmo modelo, só aqui de bambu Já tem umas 3, 4 semanas que eu fiz um tutorial aqui no canal E vocês me pediram bastante pra trazer a versão dessa farm de cana-de-açúcar E eu vou estar trazendo aqui hoje pra vocês, inclusive vai sair também logo em breve a versão de Cactus, beleza? E galera, como que funciona essa farm de cana-de-açúcar instantânea? Ela basicamente utiliza um bug muito louco aqui no Minecraft Que ela faz o crescimento instantâneo de plantas, ó, eu vou ativar aqui a alavanca E ela vai gerar, cara, um super tick ali embaixo do bloco Onde o jogo vai estar achando que o tempo tá passando muito rápido E vai gerar aqui mais uma cana-de-açúcar pra gente Ou seja, a cada segundo a gente vai ter uma geração instantânea de cana-de-açúcar aqui no Minecraft, véi Apesar do lag, essa farm aqui é uma farm que é muito mais eficiente que a farm normal de cana-de-açúcar Eu acabei de montar essa parada, véi, e já tá lotado de item aqui dentro O bagulho tá realmente muito bom Mas galera, brocha de enrolação, vamos para o nosso vídeo tutorial Então vamos lá, pra poder começar a fazer a sua mega farm de cana-de-açúcar automática instantânea Você vai colocar um bloco sólido Juntamente com tochas de redstones aqui nas laterais Vai colocar bloco de terra aqui em cima E logo aqui do lado desse bloco, cara, você vai colocar aqui, ó, um pistão grudento virado pro bloco de terra A mesma coisa você vai fazer do outro lado, só que no caso vai ter três blocos de espaçamento Então vai ser basicamente algo assim, ó, galera Entre cada pistão grudento você tem um espaço de três blocos, sendo dois de terra, beleza? Ou se você quiser também pode ser de grama aqui que fica bacana Tá, o próximo passo, cara, é você colocar blocos sólidos aqui atrás onde tá as tochas E colocar pistões normais do lado desse bloco, ó, um bloco ali e outro aqui também Vou colocar bloco aqui no centro com um pistão normal aqui em cima também Porque através disso a gente vai conseguir mandar um mega super impulso rápido aqui nos pistões grudentes Desliga só lá o que eu vou fazer aqui, ó E agora pra finalizar, a gente vai colocar uma redstone aqui em cada lado Quando eu colocar essa redstone, a gente vai fazer um mega super loop automático aqui no bloco de grama Que vai fazer a seguinte parada, cara A movimentação aqui vai ser tão rápida, mas tão rápida Que esse bloco de grama vai ficar aqui, mas não tá aqui Na verdade ele é um bloco de grama diferente Ou seja, a gente vai gerar uma atualização pro jogo fazer crescer o bambu ou a cana instantaneamente, beleza? Tá, vou tirar isso aqui temporaneamente Vou colocar um pistão grudente aqui pra trás pra gente conseguir desabilitar esse sistema Agora quando eu quiser desativar e ativar, é só ativar e ativar essa alavanca aqui, galera Só que diferente do bambu, a cana de açúcar precisa de água pra poder ser plantada Então o que a gente vai tá fazendo aqui, pessoal, nessa parada? Ó, vou colocar um bloco sólido aqui, outro bloco sólido aqui, outro aqui embaixo e outro aqui no canto Onde aqui no meio a gente vai conseguir ter a nossa água, é automaticamente a nossa cana de açúcar Então quando eu ativar a nossa alavanca, instantaneamente, cara, a nossa cana de açúcar vai crescer Ela vai crescer não tão rápido igual bambu, mas ela cresce quase que instantânea a cada segundo Olha, ela cresce bem rapidão, velho Tá, o próximo passo então é a gente fazer um sistema que vai quebrar, cara, essa nossa cana de açúcar E dropar ela em algum lugar, né, no caso dentro de um funil E bom, pra poder fazer isso eu vou usar a seguinte parada Eu vou fechar aqui na lateral com o vidro, cara, pra cana de açúcar não vazar aqui pro lado Ó, vai ser exatamente assim, certo? Aqui atrás eu vou colocar um pistão normal pra automaticamente quebrar essa cana de açúcar Vou colocar um observador, cara, apontado com a bundinha vermelha pra cima Então nesse caso o olho do observador vai ficar apontado pra baixo, certo? Vou colocar um pistão grudento aqui, ó, apontado pra trás Juntamente com um bloco de slime e galera, um bloco de headstone E este sisteminha é mais que suficiente pra poder realizar a quebra automática da nossa cana de açúcar O próximo passo é fazer o nosso estoque pra isso Vou continuar fechando aqui com o vidro pra não vazar mais itens Vou colocar o baú aqui embaixo com um funil aqui do lado, ó Vou fechar aqui agora do lado de fora, beleza? Posso fechar aqui em cima também E manos, automaticamente é só ativar a alavanca e toda a nossa cana de açúcar vai ser produzida de forma instantânea Uma cana de açúcar a cada um segundo aqui no Minecraft Sem precisar fazer uma mega super farm Claro, essa farmzinha aqui ela alaga pra caramba Então não é recomendado você deixar ela ligada 24 horas Mas quando você não estiver fazendo nada, cara, você pode ligar ela aqui que ela vai funcionar perfeitamente Muito mais rápido que uma farm de cana de açúcar convencional, beleza? Mas galera, basicamente vamos finalizando esse tutorial de hoje por aqui Se tu curtiu essa pequena farmzinha, cara, deixa nos comentários aí suas sugestões Deixe também aí mais farms que vocês gostaram de ver aqui no Minecraft 1.14 Eu tenho vários tuturais já gravados aqui no canal que eu vou soltando aí ao longo do tempo Eu já postei no canal também um tutorial de como fazer uma farm de bambu automática Eu uso o mesmo conceito Mas é isso aí, vou ficando por aqui, valeu, até mais e fui!